Em Renascer, Morena irá descobrir que Pitoco esconde um grande segredo, mas não é qualquer segredo, é algo que vai mudar a vida dela para sempre. Esse segredo tem uma ligação forte com Deocleciano, que escondeu algo de Morena no passado. Emocionada, após ter uma nova conversa com Pitoco, Morena decide visitar o túmulo de seu filho, sem imaginar que Pitoco está lhe seguindo. Morena ouve um barulho e grita, Quem tá aí? Pitoco corre, mas deixa uma coisa cair. Morena encontra o que o rapaz deixou cair, e isso lhe dará uma pista sobre o grande segredo desse rapaz. Teca fará uma revelação, e abrirá os olhos de Morena. Com a ajuda de uma pessoa inesperada, Morena conseguirá investigar a vida de Pitoco, e cairá no choro, quando a verdade vira tona. Meu Deus! Como eu não percebi isso antes? Tudo poderá acontecer, quando Morena estiver conversando com Pitoco mais uma vez, e emocionado, o garoto dizer. Eu senti vontade de te falar uma coisa. Se uma hora eu acabar indo embora daqui, e a gente nunca mais se ver, tenha certeza de que eu gosto muito da senhora. Gosto como se fosse uma mãe que eu nunca tive. Morena enxuga as lágrimas do rosto, e diz. Oh meu fio, assim você me quebra inteira. Pitoco fala. Era só isso que eu tinha pra dizer. Eu senti que precisava falar essas coisas. Pitoco sai andando, e sozinho diz. Se ela descobrisse a verdade, certeza que não iria me perdoar. Mas é melhor assim. Até agora ninguém desconfiou de nada. Enquanto isso, Morena continua chorando de emoção, até que Delcliciano aparece, se aproxima dela preocupado, e questiona. Morena, é a segunda vez que você chora por conta desse garoto. O que tá acontecendo? A mulher tenta engolir o choro, e responde. Eu não sei explicar, Delcliciano. Mas o Pitoco, esse menino desperta em mim aquela sensação de ser mãe, sabe? É como se eu tivesse alguma ligação com ele. Delcliciano a interrompe, e pede. Deixa disso, Morena. Eu já falei pro C não se apegar nesses menino. Morena explica que a sensação é mais forte do que ela, e Delcliciano insiste. Se o C continuar se apegando desse jeito, é a única que vai sofrer com a história toda. O homem sai andando. Morena fica sozinha, e questiona. Por que eu tô sentindo isso? A mulher pensa um pouco, e decide visitar o túmulo de seu filho, sem avisar ninguém. Morena sai sozinha de casa, caminha pelas plantações, e continua sentindo algo forte. Nesse instante, Pitoco aparece de olho na mulher, e vê quando ela se aproxima de um túmulo. Sem perceber a presença do garoto logo atrás, Morena chora e fala. Eu queria tanto que o C estivesse aqui, meu filho. Tanto. Pitoco passa um tempo vendo Morena chorar, até que pisa em um graveto sem querer, e acaba fazendo barulho. Morena escuta. Pitoco corre para não ser visto, e nem percebe que deixou algo cair de seu bolso. Morena olha para todos os lados, e grita. Quem é que tá aí? Aparece! Morena se levanta, e caminha até onde veio o barulho. A mulher olha para todos os lados, confere que não tem ninguém ali, e toma um susto enorme, ao encontrar uma medalhinha caída no chão. Morena pega o objeto, e sem imaginar que foi Pitoco quem deixou cair, diz. Meu Deus, é a medalhinha. O que ela tá fazendo aqui? Essa daqui é a medalhinha que deixou no túmulo do meu filho. Morena volta até a lápide, e percebe que a medalhinha que ela tinha deixado ali, desapareceu. Abalada, Morena volta para casa, encontra João Pedro, e conta. Eu fui lá visitar o meu filho, aconteceu uma coisa estranha, eu tinha deixado uma medalhinha lá, uma coisa de família, mas acredita que ela estava em outro lugar quando eu cheguei? João Pedro estranha, e pergunta. Ué, como assim? A senhora acha que alguém mexeu lá? Morena responde. Se não foi isso, então não sei o que foi. Teca chega na mesma hora, e diz. Vim fazer uma visita para a tia Morena. Morena abre um sorriso, e fala. Oh, minha filha, só o C pra me deixar alegre. Teca nota que Morena está triste, e pergunta. O que aconteceu pra senhora tá desse jeito? Morena disfarça, e responde que não é nada. Teca abraça Morena, a mulher coloca a mão sobre o ombro da mocinha, e sem querer, deixa a medalhinha cair no chão. Teca se abaixa na mesma hora, e fala. Deixa que eu pego pra senhora. Teca pega a medalhinha, e pergunta. O Pitoco deu isso pra senhora? Morena estranha, e pergunta. O Pitoco? Como assim? Teca responde. É, ué, essa medalhinha aqui é do Pitoco. Pensei que ele tinha dado para a senhora. João Pedro também estranha, e Morena pede. Me explica isso direito. Você tem certeza de que isso é do Pitoco? Teca responde. É claro que eu tenho. Isso daqui é uma das únicas coisas que o Pitoco tem na vida. A mãe dele deixou com ele, quando ele era bebê. Ele sempre levava com ele, sempre foi assim, desde o Rio de Janeiro. Morena fica com os olhos arregalados, e completamente chocada. Teca avisa que precisa ir embora, e sai andando. João Pedro se aproxima de Morena, e pergunta. Amadinha tá achando que essa medalha do Pitoco é a mesma que a sua? Morena pensa um pouco, e responde. Eu ainda não tô achando nada. João Pedro, faz um favor, e traz o Zé Bento aqui pra falar comigo. Preciso conversar com ele, e tem que ser agora mesmo. João Pedro não pensa duas vezes, e vai fazer o que Morena pediu. Poucos instantes depois, o rapaz aparece junto com José Bento, e diz. Tá aqui ele. José Bento nota a preocupação de Mariana, e pergunta. Aconteceu alguma coisa? No que eu posso ajudar? Morena pergunta. Zé Bento, você conseguiria ter mais informações daquele menino que a gente chama de Pitoco? O amiguinho da Teca? Bento responde. Morena agradece a ajuda de José Bento, e o rapaz vai fazer o que ela pediu. O filho de José Inocêncio volta pra casa, encontra Mariana, e diz. Eu preciso da sua ajuda. Eu tenho que achar a identidade do amigo da Teca, o tal do Pitoco. Mariana estranha, e pergunta. E eu posso saber o que cê quer com a identidade dele? Bento responde. Eu acho que painho tá em risco. A gente não sabe quem são as pessoas que colocamos aqui pra dentro de casa. E tô querendo investigar pra descobrir. Falta só desse Pitoco pra gente saber quem ele é de verdade. Mariana pensa um pouco e fala. É, você tem razão. Pode deixar que eu vou achar a identidade dele pro cê, Zé Bento. Antes de continuar, se você gosta dos vídeos de Renascer, já clica no botão de gostei. Porque essa é a única forma de garantir que o YouTube vai enviar os resumos da novela pra você. E já me conta nos comentários se Renascer deve ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, daqui 5 anos. A esposa de José Inocêncio fica de olho em Pitoco. E na primeira distração do garoto, mexe nas mudas de roupa que ele trouxe. E encontra uma carteira de identidade. Logo depois, Mariana entrega a identidade para José Bento e pede. Vê se o cê não demora muito. Senão logo ele percebe que sumiu. Bento agradece a ajuda de Mariana. E com a identidade nas mãos, começa a investigação. O rapaz passa um tempo buscando em sites oficiais do governo. Olha em registros de cartório. Até que, depois de tanto procurar, fica cara a cara com uma informação tão chocante, que nunca tinha passado por sua cabeça. Pasmo, José Bento diz. Meu pai amado, eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Mas como isso é possível? A morena vai cair dura quando eu contar isso que eu descobri. Ainda incrédulo, José Bento não perde tempo e sai correndo o mais rápido que pode, atrás de Morena. Assim que chega na casa da mulher, Bento a encontra com Pitoco e fala. Ainda bem que vocês estão juntos. A gente precisa conversar. Morena estranha e pergunta. O que foi, Zé Bento? Parece até que tomou um susto. Bento diz. Você não vai acreditar no que eu descobri. Pitoco percebe que o assunto é sobre ele e de cara avisa. Eu juro que eu não fiz nada. Juro. Bento diz. Calma, não é isso. Deocleciano aparece logo em seguida e pergunta. O que foi, Zé Bento? Zé Bento responde. Eu descobri que você é a mãe do Pitoco, Morena. Ele é seu filho. Quando José Bento diz aquilo, um silêncio toma conta do local. Pitoco fica incrédulo. Morena começa a chorar e pergunta. O que foi que você disse, Zé Bento? Por favor, não brinca com uma coisa dessas. Zé Bento diz. Não é brincadeira nenhuma. Tô falando a verdade. Pitoco também começa a chorar e fala. Então a senhora que é minha mãe, é por isso que eu sentia uma coisa forte quando estava perto de você. Ainda chorando, Morena diz. Eu não tô entendendo. Como uma coisa dessas é possível? Meu filho não sobreviveu. Me explica. Bento responde. Pergunta pro Deocleciano. Ele vai saber te explicar. Deocleciano fica de cabeça abaixada. Morena olha para ele e pergunta. Como? Me conta, Deocleciano. Me conta como que o Pitoco é meu filho. Pitoco se aproxima para ouvir. Ainda chorando de emoção. Deocleciano também começa a chorar e pede. Me perdoa, Morena. Me perdoa. No passado, quando você deixou o bebê lá, ele estava vivo. Eu registrei no hospital de Ilhéus em nossos nomes e pedi para tentarem salvá-lo. Mas não te falei nada para não te dar falsas esperanças. De lá ele foi transferido para o Rio de Janeiro. Eu pensei que não tinha sobrevivido. Nunca mais tive notícias. Morena começa a chorar mais ainda. Abraça Pitoco com força e fala enquanto chora. Meu filho! Meu filho! O meu filho tá vivo! É você! Você é o meu filho, Pitoco! O meu filho tá vivo! Pitoco também abraça Morena e chora enquanto fala. Eu tenho uma mãe. Eu sempre quis ter uma mãe. Agora eu tenho uma mãe e uma casa. A minha mãe é a melhor mãe do mundo. José Bento também se emociona com o abraço dos dois. E não esconde as lágrimas dos olhos. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente na tela. Clique agora para assistir. E inscreva-se no canal para receber todos os dias vídeos novos da novela.